Música Alô povão, Roice do Cavaco, canta, canta, recordar é viver Recordar é viver, o samba na terra da garoa E estamos aqui no nosso Polo Cultural do AMI Com o presidente da X9 Paulistana, André Santos Que vai falar um pouquinho mais sobre o Carnaval 2016 E como essa comunidade está apaixonada Presidente, primeiramente é uma honra, muito obrigado Como que a X9 vem para o Carnaval 2016? Falando da lenda de açaí, despreendido do Belém do Pará E juntando também o açaí Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes A você mais uma vez pela cobertura A X9 está muito bem, ela vem muito bem Ela está muito bem preparada Esse enredo do açaí, juntamente com os 400 anos de Belém do Pará Foi muito bem aceito pela comunidade A comunidade abraçou esse enredo Principalmente ao samba enredo E a escola vem trabalhando fortemente Para poder sair desse incômodo resultado Que é o 11º lugar que nós tivemos no ano passado E pode ter certeza, o público, aqueles que acompanharão o samba Vão ver a X9 Paulistana fazendo um desfile muito bonito Muito belo e grandioso Defendendo as cores de Belém do Pará Defendendo as cores da X9 E representando muito bem essa fruta Que é um marco Que é exportada, reconhecida mundialmente hoje Que é o açaí E os 400 anos de Belém do Pará também Que é uma cidade maravilhosa Que tem sua cultura belíssima também O samba uniu os estados, né? A eliminatória da X9 teve sambas de longe Verdade Além, esse ano aqui foi um ano atípico para nós da X9 Principalmente é o terceiro ano meu na frente como presidente da escola E nós trouxemos uns Foi feito em eliminatórias lá em Belém do Pará E teve 12 sambas concorrendo lá em Belém do Pará E o samba que ganhou lá Veio para São Paulo disputar com a finalíssima aqui em São Paulo Então foi uma coisa nova Aceita E o resultado foi muito bom Você pode deixar um recado para essa comunidade apaixonada Que é a comunidade da X9 Que esse ano O sabor do açaí é o sabor do título? Verdade Vamos deixar isso aqui para a nossa comunidade Para todos os amantes do samba Quem gosta de carnaval Que o resultado realmente é isso aí O sabor do açaí Pode ter certeza que é o sabor da nossa vitória É o sabor do título do carnaval Campeão de 2016 Do carnaval de São Paulo Recordar a viver O samba na terra da garoa Porque a melhor escola de samba é a sua Recordar a viver Nota 10 1 12 2 1 1 2 1 2 2 2 1 Tchau, tchau.